A gente vai começando em uma introdução, enquanto o pessoal está entrando. Hoje a gente vai conversar sobre produção antecipada de prova. Deixei aí fixado o tema dessa aula. E eu escolhi esse tema porque a produção antecipada de prova é, no meu modo de ver, uma das grandes e melhores coisas que o CPC de 2015 trouxe. A reconstrução que foi feita da produção antecipada de prova pelo CPC de 2015 a transformou num instrumento muito útil e muito frequente, de uso muito frequente no judiciário. E eu lamento quando percebo que muita gente ainda não se atinou para a importância, para a utilidade desse instrumento que é a produção antecipada de prova, tal como é organizado pelo CPC de 2015. Eu percebo isso na prática. Os processualistas todos reconhecem isso, mas ainda falta que esse conhecimento chegue ao advogado do contencioso, para que ele possa perceber a importância prática, estratégica, da produção antecipada de prova, tal como ela foi estruturada pelo CPC de 2015. É curioso como, até o início da vigência do CPC de 2015, que foi em 2016, talvez eu tenha entrado em minha vida com duas produções antecipadas de prova na minha vida como advogado. Depois disso, já devo ter entrado com umas 15 produções antecipadas de prova. Ou seja, em período de quatro anos, a produção antecipada de prova entrou no meu repertório, entrou no meu repertório, no uso comum e frequente das minhas estratégias e dos meus instrumentos processuais. Por isso que eu achei interessante a gente pegar esse tema. E para compreender esse tema, a gente tem que partir de uma premissa, que é o seguinte. O direito à prova, esse direito à prova que tem fundo constitucional, ele tem algumas dimensões. O direito de produzir a prova, o direito de participar da produção da prova, o direito de se manifestar sob a prova produzida, e o direito de exigir que o juiz enfrente a prova produzida. O direito à valoração da prova. Então, veja, direito à produção, direito à participação na produção, com a dimensão do contraditório, direito a se manifestar sob a prova produzida, e direito a que o juiz valore a prova. Então, são quatro dimensões. Para o que importa nesse momento, vale a primeira dimensão, que é o direito a produzir a prova. A ideia do direito de produzir a prova é uma ideia que a gente sempre relacionou a um processo específico. Ou seja, eu propus um processo contra alguém, e no contexto desse processo, no contexto desse processo, eu exerço esse meu direito à produção da prova. Ou seja, o direito à produção da prova, ele estava instrumentalizado no contexto do exercício de um outro direito. Então, quando eu propunho uma ação contra João, contra João, durante a propositura dessa ação, ou ao longo do processo contra João, eu exerceria o meu direito à produção da prova. Portanto, um direito exercido incidentalmente, incidentalmente, a um processo já ajuizado contra outra pessoa. Sucede que os estudos avançaram, e se percebeu que o direito à prova, ele é um direito autônomo. Ou seja, eu não preciso exercê-lo só quando eu estiver exercendo um outro direito contra alguém. Eu não preciso exercê-lo apenas no contexto de um processo específico. Eu posso exercê-lo autonomamente. Quer dizer, eu posso ir a juízo, eu posso ir a juízo só para produzir a prova. Nada mais. Portanto, essa percepção de que existe um direito autônomo à prova, um direito autônomo à prova, um direito à prova, que pode ser exercido autonomamente, é muito importante para compreender a produção desse parte de prova. Agora, veja, se você pegar o código de 73, Código 73, esse direito autônomo à prova, ele poderia ser exercido de três maneiras. Ele poderia ser exercido pela exibição de documentos, que no Código 73 era tratada como se fosse uma ação cautelar, embora não fosse uma ação cautelar, mas no Código 73 era tratada como uma ação cautelar. Podia ser exercido pela justificação, pela justificação, que era uma produção de prova oral, oral, antecipada, e pela antiga produção antecipada de prova, com esse nome no Código 73. A produção antecipada de prova com esse nome no Código 73 era uma forma de exercer o direito autônomo à prova em situações de urgência. Em situações de urgência. Então você tinha o direito de produzir prova em situações de urgência que se veiculava pela produção antecipada de prova. O direito de produzir prova oral por meio da justificação, aqui sem necessidade de urgência, e o direito a pedir a exibição de documento, que também não pressupunha urgência, embora estivesse dentro do procedimento cautelar. O que o Código Novo fez? O Código Novo, ele tirou a exibição de documento como exemplo de medida cautelar, porque não era, então regulou a exibição de documento lá na parte de prova documental, continua existindo, e fundiu, fundiu a antiga produção antecipada de prova com a justificação. Elas foram fundidas. E nessa fusão prevaleceu o nome produção antecipada de prova. Com qual diferença em relação ao sistema passado? É que agora a produção antecipada de prova como ação autônoma para exercer o direito à produção de prova é uma ação que não pressupõe urgência. Ou seja, eu posso pedir a produção de qualquer prova, qualquer prova, lembre-se que antes era só prova oral, agora é qualquer prova, pode, a produção de qualquer prova pode ser solicitada antes, antes, e autonomamente por meio da produção antecipada de prova. Então, a produção antecipada de prova se transformou num instrumento de exercício de um direito à prova geral, geral, qualquer que seja a prova, independentemente da demonstração de urgência. Ou seja, o direito à prova acaba sendo um direito para que eu possa, um direito de produzir uma prova de modo a que eu possa estabelecer qual é a estratégia que eu vou adotar. Qual é a estratégia que eu vou adotar. Se eu vou, se diante dessa prova que for produzida, eu estou mais convencido de que eu tenha razão, então vou poder propor a ação contra outra pessoa. Diante dessa prova produzida, eu estou convencido de que eu não tenho razão, então é melhor não propor a ação contra outra pessoa para não ter, para não ter o risco da sucumbência. se diante da prova produzida, aquilo que eu queria não é exatamente daquele tamanho, era um tamanho mais singelo, menor, então eu vou propor a ação contra outra pessoa já com essa reformulação tendo em vista a prova produzida. Ou seja, a prova, ela passa a ser um instrumento fundamental para traçar a minha estratégia e dar mais segurança à minha pretensão. essa ideia de produção antecipada de prova sem urgência, sem urgência, foi uma ideia defendida por Daniel Assumpção na tese de doutorado dele em 2006. Um pouco tempo depois o professor Flávio Archer defendeu a mesma coisa, na mesma linha com outros fundamentos, mas na mesma linha na tese de titularidade que ele apresentou à Universidade de São Paulo, um belíssimo livro, também um dos melhores livros sobre prova publicados ultimamente no Brasil. Então essas ideias, veja que são ideias de mais de dez anos, influenciaram decisivamente a redação do artigo 381. 381. O 381 do código ele consolida a possibilidade de você se valer da produção antecipada de prova em qualquer caso. Basicamente em qualquer caso. Basicamente você pode pedir a produção de prova para se convencer se é o caso ou não de propor a prova contra outra pessoa. Ou, desculpe, propor uma ação contra outra pessoa. E também, e aí funciona para um outro lado, você pode se valer da produção antecipada de prova para mostrar a outra parte que você está tão robusto, a sua pretensão tão robusta que não vale a pena a outra parte resistir. É melhor ela fazer um acordo ou cumprir simplesmente a obrigação ou fazer um acordo. Então, a produção antecipada de prova é um custo menor. Por que é menor? Embora você gaste com a produção da prova o que você gastaria se a prova fosse produzida futuramente, o gasto com a produção da prova é o mesmo, o risco é menor. Por quê? Porque na produção antecipada de prova não há sucumbência, não há sucumbência como regra. Só se pode falar em sucumbência na produção antecipada de prova se o réu da produção antecipada de prova resistir à produção, se opuser à produção. Mas o réu não deve se opor à produção exatamente para que não haja o risco do custo. Eu não consigo compreender, eu já tive casos de produção antecipada de prova em que o réu se opôs à produção. Se opôs. Não, não aceito. e ao se opor cria uma resistência que fará com que o juiz decida se é o caso ou não de produzir a prova. Como o sistema abriu demais, é muito pouco provável que o juiz impeça a produção da prova. E aí essa resistência vai ser inútil fazendo com que o réu seja condenado a pagar a sucumbência. Condenado a pagar a sucumbência. Então, a sucumbência na produção antecipada de prova é muito rara. Muito rara. E na verdade ela vai acontecer no meu modo de ver como regra apenas se o réu não tiver compreendido bem o papel dela. E aí veja, se for assim, se como regra não tiver sucumbência na produção antecipada de prova, o custo dela vai ser o custo que você teria com a produção da prova no futuro. O custo é só esse. Sem o custo da sucumbência e sem o custo da outra ação. porque ao final produzida a prova e o juiz encerrando o processo de produção de prova que é um processo só para produzir a prova o juiz não vai valorar a prova aqui. O juiz não valora a prova. Ele só produz a prova. Fiscaliza a produção da prova e constata que ela foi produzida regularmente. Terminada a produção da prova quem vai valorar a prova são as partes. As partes valorarão a prova e em cima dessa prova produzida vão decidir se vão fazer o acordo se não vão fazer o acordo vão partir para a briga se é o caso até de não propor a ação. Então o elemento estratégico é fundamental. Quando você por exemplo tem dúvida sobre o tamanho do pedido que você vai formular o tamanho da indenização a produção antecipada de prova é fundamental. Porque em vez de você propor uma ação e que vamos aqui comigo acompanha comigo como é que é o nosso sistema padrão eu peço eu formulo uma pedição inicial eu formulo meu pedido já digo quanto eu quero e depois eu provo e depois eu provo se eu não conseguir provar eu perdi e a sucumbência vai ser em cima do que eu pedi a produção antecipada de prova ela inverte ela ela coloca a prova antes do pedido então prove primeiro verifique o que você conseguiu provar e depois peça em cima do que você já provou peça em cima do que você já provou qual o risco de você pedir a mais bem menor qual o risco de você dar um pombo sem asa no seu pedido indenizatório muito menor por isso que eu tenho feito como advogado quando eu sou procurado para propor uma ação indenizatória uma ação de cobrança em que o valor dependerá de prova futura então não é um valor documentado num título não é um valor certo não é um contrato com o valor certinho é só fazer atualização de juros não é um valor uma ação de responsabilidade civil uma ação de responsabilidade civil é o que eu tenho feito eu tenho feito com produção antecipada de prova eu já produzo a prova antes já tem um elemento objetivo a partir do qual eu formularei meu pedido indenizatório e quase sempre a outra parte diante da prova produzida em contraditório que foi feita a produção antecipada de prova ela percebe que é melhor fazer um acordo e se faz o acordo e se poupa se poupa recurso vejam a importância disso e eu estou vendo aqui alguns juízes do trabalho vejam a importância no juízes do trabalho tendo em vista o sistema de sucumbência que agora coloca um risco que antes não existia ao demandante trabalhista ao reclamante trabalhista a produção antecipada de prova ela pode funcionar para a diminuição desse risco para a diminuição desse risco essa estratégia é fundamental fundamental e aí você vai me perguntar Fred e eu vou colocar quem no polo passivo dessa ação eu vou colocar todo mundo que contra quem eu posso vir a utilizar a prova todo aquele contra quem eu possa vir a utilizar a prova eu já coloco aqui para que a prova valha contra todos eles ou possa ser utilizada contra todos eles e o sistema subjetivo o sistema subjetivo a organização subjetiva da produção antecipada de prova ela é muito flexível muito flexível porque vejam eu demando contra João se o juiz perceber que há outras pessoas que possam se interessar na produção dessa prova o juiz pode de ofício trazê-las é um caso a produção antecipada de prova é um caso de intervenção e uso e o dices ou seja uma intervenção por determinação do juiz e uso e o dices o juiz pode determinar de ofício que se traga um outro interessado não só isso não só isso é o próprio réu da produção antecipada de prova pode trazer outras pessoas pode provocar pode provocar que outras pessoas passem a fazer parte então está uma intervenção de terceiro provocada aí na produção antecipada de prova e além disso para vocês perceberem como o procedimento é flexível o próprio réu da produção antecipada de prova pode também pedir uma produção antecipada de prova envolvendo aquele mesmo contexto fático aquele mesmo contexto fático de discussão o autor pede a prova uma determinada prova para esse contexto fático o réu pode pedir uma outra prova para esse mesmo contexto fático e você você embola essas duas produções envolvendo o mesmo contexto fático com todos esses sujeitos interessados no mesmo procedimento então vocês vejam a economia que isso gera de recursos e de tempo de tempo por isso que a produção antecipada de prova ela funciona como um instrumento estratégico como nunca houve nunca antes ela havia funcionado e vários advogados vários advogados tem percebido isso outros não tem percebido esse uso continuam ainda com aquele modelo de que eu peço e depois provo com o risco de se não provar perder veja que agora vocês tem como uma ferramenta poder provar antes sem custo adicional ao custo da produção da prova que é um custo adicional esse que você teria se propusesse a ação do modo comum do modo comum com alta possibilidade de ter acordo porque hoje as pessoas raciocinam economicamente com mais frequência sobre a possibilidade de fazer acordo porque o processo está mais caro honorário de sucumbência honorário de sucumbência o 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 judiciais então isso é muito importante e observe que a produção antecipada de prova tal como prevista no código ela pode ter um outro uma outra uma outra finalidade um outro uso que é o seguinte imagine que você tenha proposto uma uma ação da maneira convencional maneira convencional você pediu para produzir a prova depois só que entre o seu pedido e a produção da prova está demorando demais demorando demais você pode pedir uma antecipação da produção da prova já com o processo em curso você pediu a prova seria produzida tempos depois mas entre o momento do seu pedido e e o momento em que a prova seria produzida está demorando muito você pode dentro desse processo que você já propôs pedir uma antecipação uma uma mobilidade do procedimento quer porque o próprio código prevê a inversão da ordem de produção de provas no artigo 139 inciso 6 como bem pontuou Talamine quer porque pode haver urgência e se houver urgência e aí se houver urgência você vai se valer da tutela de urgência como outra qualquer a antecipação da prova ela não supõe urgência mas pode supor ela não supõe necessariamente mas pode supor e supondo você pode se valer dela como tutela de urgência não há problema não há problema é e tem um outro ponto que é digno de nota exatamente porque você pode pensar numa produção antecipada de prova dentro de um processo que já existe aquela técnica aquela técnica de o juiz poder trazer outros sujeitos para a prova e o próprio interessado poder trazer outros sujeitos para a prova a técnica pode ser aplicada também quando você antecipar dentro de um processo aquela técnica se move como eu tenho dito pra vocês aqui em outras aulas que as técnicas processuais elas se movimentam entre os procedimentos essa observação foi muito bem posta por Lia Lia Batista Sinta numa exposição que ela deu na última jornada de processo lá em Belo Horizonte em 2018 pois bem aí me perguntam Fred Fred e a ação de exibição veja o STJ o STJ pra quem quiser anotar no RESP 1 803 251 quem puder anotar e botar nos comentários aí pra galera ó meu amigo Rodrigo saudações e bonecas pra você prazer tê-lo aqui Paulo Assar no Braga já passou por aqui também Juliane Facó já passou por aqui também uma galera muito boa passando por aqui pois bem o RESP 1 803 251 1 803 251 o STJ decidiu que cabe cabe exibição de documento como produção antecipada de prova ou seja cabe produção antecipada de prova pra exibir documento essa exibição de documento com produção antecipada de prova ela vai se dar pelo procedimento comum pelo procedimento comum então será uma ação com base no 318 do CPC mas você podendo aplicar as regras do 381 então vai ser uma ação de procedimento comum podendo aplicar as regras do 381 as regras da produção antecipada de prova esse pensamento do STJ é um pensamento muito bom porque ele fecha o sistema fecha de que maneira qualquer prova pode ser produzida antecipadamente qualquer prova oral pericial documental abre o sistema evita qualquer discussãozinha ah só determinada prova pode ser produzida antecipadamente ah precisa de urgência nada a ver nada disso até me perguntaram aqui sobre o interesse sobre o interesse na produção antecipada de prova o interesse hoje é muito aberto o 381 ele deixa isso claro deixa isso claro o interesse é apenas pode ser simplesmente o seguinte eu quero produzir a prova para verificar se eu tenho ou não tenho direito se eu devo ou não devo propor uma ação contra outra pessoa basta isso eu quero produzir a prova porque isso vai facilitar uma autocomposição que é um instrumento importante de autocomposição então não há mais a produção antecipada de prova é uma ficção muito simples muito simples recentemente eu entrei com uma produção antecipada de prova já durante a quarentena e aí eu mandei a petição para o cliente para o jurídico interno do cliente ver a petição tinha seis páginas e o jurídico interno que não estava acostumado com essa medida ele perguntou se era assim mesmo se tinha que ser tão simples assim se não tinha que ter uma linguagem mais mais belicosa com muitas citações doutrinárias disse não produção antecipada de prova é uma peça simples quanto menos você disser melhor para você inclusive quanto menos você se expor menos apresentar sua estratégia o menos é mais o menos aqui é mais basta você demonstrar qual é a prova qual é o contexto da relação de que relação de dica se refere quais são os fatos que você quer provar isso tem que estar na petição inicial quais os fatos serão objeto de prova isso é um requisito da petição inicial da posição antecipada de prova quais os fatos a serem provados qual é o meio de prova que você quer então é uma petição muito singela muito singela por causa disso inclusive a defesa será muito singela uma defesa a defesa aqui tem que ser uma defesa que se concentre na legitimidade dizer que aquela pessoa não é a pessoa que deveria estar ali na validade da posição da prova a prova tem que ser uma prova lícita a prova tem que ser uma prova lícita há um contraditório na própria competência para conduzir a prova a competência da produção de prova ela está regulada expressamente nos parágrafos do artigo 381 até perguntaram aqui e qual é a regra? a regra é que eu vou propor a produção antecipada de prova no juízo onde a prova vai ser produzida essa é a regra se for uma prova que não esteja vinculada a determinado território como seja por exemplo uma perícia sobre imóvel aí você pode propor um domicílio do réu então fica o local da prova o local da prova o Lênin está perguntando já perguntou duas vezes agora estou respondendo 381 parágrafo terceiro se não me engano e não havendo um local relacionado à produção da prova domicílio do réu domicílio do réu no caso da justiça federal e aí um alerta importante para quem está pegando o código o código no parágrafo 4º do artigo 381 o código parágrafo 4º do artigo 381 ele ele diz que a produção antecipada de prova contra entes federais pode ser na justiça pode ser na justiça estadual se na localidade não houver vara federal com 381 parágrafo 4º produção antecipada de prova contra entes federais pode ser na justiça estadual se lá não houver vara federal cuidado com esse parágrafo porque com a emenda constitucional 103 do ano passado que é a emenda da reforma da previdência esse parágrafo tem que ser revisto porque agora juiz estadual só pode julgar causas federais se forem causas que envolvem segurado contra a previdência segurado contra a previdência então o parágrafo 4º ele foi revogado em parte pela emenda constitucional agora produção antecipada de prova federal só perante o INSS perante o INSS e se na localidade não houver vara federal se na localidade não houver vara federal então isso é uma coisa importante aí me perguntaram Fred mas e a competência material? a competência material não muda vai variar de acordo com a relação jurídica em torno da qual a prova está sendo produzida então se eu estou numa relação jurídica cível vai ser na vara cível se eu estou numa relação jurídica de consumo vara de consumo até perguntaram se pode haver se pode haver nos juizados pode a diferença é que uma produção antecipada de prova nos juizados ela vai tramitar pelo procedimento dos juizados é só essa a diferença assim como a produção antecipada de prova na justiça do trabalho vai vai é vai tramitar de acordo com o procedimento do trabalho muita gente perguntando sobre a interrupção da prescrição e produção antecipada de prova isso é um tema muito interessante se a produção antecipada de prova por si ela interrompe a prescrição na medida em que ela não é ela não é por si uma um ato de cobrança ela não é um ato de cobrança como não é um ato de cobrança não é um ato pelo qual eu vou atrás do meu dinheiro não seria portanto um comportamento de interromper a prescrição é se você quer interromper a prescrição convém fazer as duas coisas isso pode ser feito na própria produção antecipada de prova você pode acumular a produção antecipada de prova com um protesto interruptivo você diz ó eu estou querendo produzir a prova estou querendo produzir a prova e e é já aproveito e interrompo a prescrição e aí você acumula esses dois pedidos não há problema acumular esses dois pedidos porque a produção antecipada de prova é jurisdição voluntária ela é jurisdição voluntária como o protesto interruptivo da prescrição também é jurisdição voluntária então você pode acumular não 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 há problema é ainda sobre competência material ainda competência sobre competência material tem um ponto interessante que até já mencionaram aqui a produção antecipada de prova ela pode ser muito útil para ações futuras em que você tenha de discutir uma universalidade então imagine uma disputa de partilha então a disputa futura vai ser sobre partilha a disputa futura vai ser sobre um rebanho sobre uma pinacoteca sobre o conteúdo de uma biblioteca uma petição de herança um divórcio uma dissolução de sociedade imagine que a discussão no final no futuro seja uma discussão em torno de uma universalidade de bens a produção antecipada de prova pode ser para arrolar esses bens então o antigo arrolamento de bens do código passado que tinha uma finalidade documental porque você arrolava para documentar quais são os bens de uma universalidade e também tinha uma finalidade constritiva você funcionava como um arresto de universalidade o antigo arrolamento de bens tinha esse propósito ele servia para documentar e servia para garantir era uma cautelar por isso o código deixou claro lá no 381 também que a função documental do antigo arrolamento de bens continua valendo pela produção antecipada de prova ou seja se eu quero documentar os bens que fazem parte de uma universalidade universalidade essa que vai ser discutida em outro processo em outro processo o eu posso me valer da produção antecipada de prova com fim de arrolamento de bens me perguntam ainda sobre competência já antecipando coisas que eu falaria mas não tem problema então me pergunto eu não já falo o problema é da prevenção propus a produção antecipada de prova o juiz produziu a prova fiscalizou terminou o processo terminou o processo terminado o processo uma futura ação será naquele juízo quer dizer aquele juízo fica prevento aquele juízo fica prevento para uma futura ação não não fica prevendo para uma futura ação essa era uma discussão antiga essa era uma discussão antiga muito antiga houve chegou a haver súmula do antigo Tribunal Federal de Recursos súmula do antigo Tribunal Federal de Recursos sobre esse assunto e porque o código passado ele não regulava esse assunto e o código novo resolveu regular esse assunto resolveu regular simplesmente dizendo o seguinte dizendo o seguinte lá no artigo 381 no parágrafo terceiro diz a produção antecipada da prova não previne a competência do juízo para a ação que venha a ser proposta 381 parágrafo terceiro portanto não há essa não há essa prevenção não há essa prevenção então a questão da competência do cabimento do objeto da função estratégica da função estratégica tudo isso já foi dito me perguntam muito sobre o custo da prova aqui não tem diferença meus caros o custo da prova segue a mesma regra do custo dessa prova num outro processo se ela fosse feita de uma maneira convencional se a parte for beneficiada da gratuidade da justiça terá esse benefício se gerar só uma perícia existem regras sobre perícia e gratuidade o estado tem um valor para bancar o estado tem um fundo para bancar isso a pessoa se acredita e depois o profissional se acredita e depois cobra enfim o vencido pode cobrar depois quanto a isso não há diferença o regramento das despesas o regramento das despesas será o mesmo na produção antecipada de prova me perguntam muito também sobre o seguinte professor e a antiga justificação veja que eu disse que a antiga justificação ela foi incorporada à produção antecipada de prova então aqueles casos em que você antes entrava com justificação você está agora com a produção antecipada de prova recentemente eu entrei com a justificação inclusive foi muito exitosa foi muito exitosa foi muito exitosa mas e tem com a justificação com base na produção antecipada de prova não tem problema então veja o que aconteceu o código simplificou e ampliou simplificou na medida em que ele pegou o arrolamento de bens e a sua função documental a justificação e a antiga produção antecipada de prova reuniu tudo sobre a rubrica produção antecipada de prova sem exigências maiores quanto ao cabimento permitindo praticamente sempre quando sempre quando houver sempre quando houver o o o interesse na posição da prova e me parece me parece e o professor Cabral está aqui fazer uma pergunta muito boa que a produção antecipada de prova ela é jurisdição voluntária mesmo que haja uma discussão quanto a sua a sua produção às vezes acontece porque a justiça voluntária ela não se caracteriza pela inexistência de discussão a justiça voluntária se caracteriza pelo fato de a discussão não ser pressuposta ou seja eu não pressuponho o eu não pressuponho o conflito para me valer do procedimento mas o conflito pode existir tanto pode existir que a outra parte é citada para se manifestar pode surgir o surgimento do conflito não muda a natureza dela e por que eu estou dizendo isso? para responder a pergunta de Cabral acabou a pergunta se houver litígio na produção haverá prevenção? parece que não a inexistência de prevenção é inclusive um fator importante para a definição da estratégia eu sei que eu vou produzir a prova aqui sei que vou produzir a prova aqui e que o juízo perante o qual a prova será produzida não ficará preveno isso é uma regra texto expresso da legislação se resolveu isso se resolveu expressamente no parágrafo 3º do 381 uma discussão jurisprudencial antiga e simplesmente se colocou a antiga súmula do TFR do Tribunal Federal de Recursos que precedeu o STJ já havia tido uma súmula sobre esse assunto se colocou essa súmula aqui para resolver o problema foi até sugestão minha essa parte aqui da redação durante a tramitação do CPC exatamente para poder acabar com essa discussão a minha sugestão foi essa para acabar para a gente discutir outras coisas sobre produção antecipada de prova pois bem um outro ponto que me parece importante ainda envolvendo competência tem a ver com a arbitragem tema muito muito debatido ultimamente eu tive uma orientanda no ano passado na graduação chamada Carolina Meirelles que acabou de publicar agora na revista de processo de maio maio de 2020 um texto sobre a competência para a produção antecipada de prova nos casos em que há convenção de arbitragem veja que se a convenção de arbitragem expressamente regular a questão da produção antecipada de prova não há dúvida porque está regulado na convenção de arbitragem o problema é que boa parte das convenções de arbitragem não regula esse assunto é o caso inclusive de se se preocupar com isso na redação das convenções de arbitragem com a generalização da posição antecipada de prova o uso para arbitragem também vai ser muito importante muito frequente porque o custo da arbitragem é muito alto muito alto eu mesmo tive esse problema estou com esse problema eu estou com a arbitragem para ser proposta arbitragem muito alta e que meu cliente está receoso de não conseguir provar tudo quanto ele acha que tem de provar acho que ele tem direito então a gente entrou com a produção antecipada de prova para tentar minimizar o risco da arbitragem o custo da arbitragem com a condição de um tribunal arbitral só que no nosso caso a convenção de arbitragem não previa isso então prever de quem será a competência se do árbitro ou da justiça comum é muito importante mas não prevendo e aí como é que fica não prevendo é um problema sério a tendência que foi a que a minha orientando defendeu a tendência é que não prevendo nada a convenção de arbitragem atrai a produção antecipada de prova ou seja você teria que constituir um tribunal arbitral para produzir a prova o que tornaria o custo altíssimo e aí não vale a pena é melhor constituir o tribunal arbitral para tudo dois tribunais arbitrais é demais se o tribunal arbitral já tiver instaurado e você quer produzir a prova antecipadamente com o tribunal já instaurado será dele a competência não há dúvida não há dúvida se houver urgência e o tribunal não estiver instaurado ainda é possível cogitar o uso dela como uma ação cautelar e você pode se valer do judiciário comum para obter uma providência cautelar preparando uma arbitragem o judiciário comum pode dar uma providência cautelar para uma futura arbitragem o certo é que todas essas situações não tem regramento expresso qual é a melhor alternativa as convenções de arbitragem preverem expressamente essa situação regular de uma vez por todas é o tribunal arbitral que vai jogar a posição de espada de prova vai decidir é a justiça comum que vai decidir eu aconselharia a justiça comum muito mais barato do que você construir um tribunal arbitral para produzir uma prova mas se as partes quiserem não tem problema elas podem definir que a produção antecipada de prova será feita perante o tribunal arbitral de espírito meu caro excelente processualista defensor de Minas Gerais pergunta produção antecipada pendente o processo estacou isso impede o ajustamento da ação para a dedução dos pedidos incorpora-se a PAP na ação principal paralela PAP é a produção antecipada de prova é uma excelente pergunta se a produção antecipada de prova empacou e você já não pode mais esperar você pode tranquilamente propor a ação futura e a ação futura vai fagocitar vai fagocitar a produção antecipada de prova que vai se incorporar como um incidente a esse processo é uma excelente pergunta e a melhor medida é essa a melhor medida é essa pois bem indo para a reta final eu gostaria de falar de um outro ponto um outro ponto que é a relação da produção antecipada de prova é Marcela Copa pergunta Fred no caso de produção antecipada de prova para saber quem são as partes vinculadas à convenção arbitral essa é uma boa pergunta porque aí você está não está instaurando uma arbitragem está instaurando uma medida para preparar a arbitragem que parece é saber que é uma medida que vai interpretar a convenção de arbitragem para saber quem é que vai estar vinculado a ela é não sei tem que pensar viu coba tem que pensar é uma questão boa essa eu defendo do meu curso a aula de hoje ela é baseada no capítulo 2 capítulo 3 do volume 2 do curso em que eu explico a produção antecipada de prova inclusive o curso esse volume está até em promoção por causa disso eu tenho uma tendência de não havendo previsões espertas na convenção de arbitragem e não estando o tribunal arbitral instaurado defender a produção antecipada de prova na justiça comum porque não há nela decisão de litígio algum como não há decisão de litígio a convenção de arbitragem não recairia essa é a minha tendência é assim que eu defendi no curso a minha própria orientanda foi contra mim inclusive ela ousada e petulante foi contra o seu orientador o que fez bem tanto que conseguiu publicar o texto conseguiu publicar o texto agora na revista de processo então eu tenho uma tendência de tirar do tribunal arbitral a simples produção antecipada de prova não havendo previsão expressa na convenção de arbitragem e não estando o tribunal arbitral instaurado pois bem a última questão que eu gostaria de qual site está no site da editora coloquei no stories e no feed hoje o site da editora o livro está em promoção pois bem a galera está dando risada de que aí Mariazinha de Porto Alegre Cabral Madeira passou algum comentário engraçado que eu acabei não vendo a última questão é seguinte vejam processo tutela coletiva tutela coletiva a gente foi acostumado a trabalhar com o inquérito civil inquérito civil como uma medida de produção de prova preparatória para a ação coletiva então o inquérito civil ele o inquérito civil ah o petulante né entendi é verdade petulante capaz de estar até aí capaz de estar até aí mas é uma pessoa sensacional muito inteligente está fazendo até como aluno do mestrado como aluno especial enfim um talento e eu gosto da petulância porque eu acho que a autoridade ela sobretudo a autoridade intelectual ela tem de ser desrespeitada com argumentos porque é assim que a ciência evolui né se eu não desrespeito argumento retoricamente né com a 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 então quando eu vejo meus orientandos me desrespeitando ou seja me desobedecendo intelectualmente desde que enfrentando argumentando eu me sinto até um pouco feliz várias vezes eles me convenceram muitas vezes não convenceram e não tem problema é até natural que isso aconteça mas muitas vezes já me convenceram pois bem então voltando o o o o inquérito civil ele era ele é a tradicional forma de produzir prova no âmbito coletivo para preparar uma ação coletiva só que o inquérito civil ele é previsto só para o ministério público e é uma prova extrajudicial só o ministério público pode instaurar e é simples extrajudicial com aquelas restrições de contraditório de acesso que a gente conhece me parece que com a produção antecipada de prova tal como regulado pelo regulado pelo código isso foi revolucionado porque revolucionado porque agora qualquer legitimado coletivo qualquer um não só o ministério público pode buscar uma prova antecipada para uma ação coletiva que vai ser uma prova antecipada com amplo contraditório e judicial não extrajudicial então aquela mesma lógica de um ente legitimado a tela coletiva no caso do ministério público poder preparar o lastro probatório para uma ação coletiva que sempre presidiu o nosso o nosso direito coletivo foi agora generalizada porque qualquer legitimado coletivo qualquer um qualquer legitimado a uma ação coletiva pode por ser legitimado a ação coletiva é legitimado também a produção antecipada de prova coletiva como muito bem percebeu Thaís Pascoal na sua tese de doutorado que cuida de um dos três pés da tese de doutorado Thaís eu e Zanetti no volume 4 do nosso curso em processo coletivo nós já tínhamos percebido isso lançamos isso já na primeira edição pós CPC de 2015 um impacto dele no processo civil no processo coletivo no processo aí vem a tese de Thaís e expande isso muito mais até porque ela fala uma coisa que é correta a prova uma vez produzida vale para o grupo e vale para o grupo qualquer que seja o resultado da prova prova ruim ou prova má assim como valeria no processo coletivo comum então o valor da prova ali o valor da prova produzida coletivamente vai ser o mesmo valor que ela tem na ação coletiva ajuizada de maneira convencional eu também acho Cabral que cabe produção antecipada de prova no processo penal não vejo dúvida e a lógica é semelhante que eu acabei de dizer porque só o inquérito policial ou inquérito penal como forma de prova antecipada aquelas outras medidas todas ali que estão inominadas no código penal algumas delas servem para constranger outras podem ser pensadas como medidas de produção de prova usar a PAP a produção antecipada de prova do código como uma medida atípica para instruir o processo penal me parece bom me parece bom mesmo porque veja que ela é boa e sob variada perspectiva até para evitar a proposição de ações penais sem justa causa basta pensar o seguinte se a gente pensa que é a justa causa como lastro probatório mínimo que uma ação tem de ter para que possa prosseguir isso não necessariamente no processo penal a gente pode pensar isso para algumas ações cíveis também poder produzir esse lastro probatório antes para que a ação seja a proposta mais bem lastreada tanto melhor tanto melhor então vejam meus caros que o o esse tema é um tema riquíssimo riquíssimo e repito das melhores coisas que o código fez um instrumento muito simples de ser compreendido muito simples de ser compreendido muito útil digo repito como advogado já entrei com mais de 15 só na vigência do CPC passou a ser um instrumento básico de trabalho como agravo de instrumento como apelação como apetição inicial como a contestação essa live fica nos stories durante 24 horas depois vai para o youtube eu estou montando inclusive um canal meu do youtube com os meus vídeos lá meu filho está cuidando disso até alguns vídeos já subiram vai ter um canal depois passa lá e curte o canal do youtube mas vai também para o canal da editora daqui a uns dois dias mais ou menos depois do tempo do stories isso tudo que eu disse está no volume 2 está no volume 2 do meu curso que é o livro em promoção de hoje hoje de noite eu vou conversar com o meu amigo Weber de Oliveira procurador do estado de Santa Catarina no instagram das comissões das comissões da OAB lá de Santa Catarina comissões OAB SC eu joguei no meu no meu no meu feed do insta a indicação 8h30 sobre a Lindeby e o processo amanhã de manhã eu estarei com o meu amigo Rinaldo Mozalas no insta dele conversando sobre os desafios da advocacia para agora e para o pós-pandemia aquele abraço se cuidem a gente se vê espero que vocês tenham gostado